Salve minha galera, muito bom dia, ou boa tarde, boa noite, vou lhe contar o segredo que ninguém lhe conta para você ter cebolinha grande, grossa e uma cebolinha bonita. Vou lhe mostrar aqui dois a três passos essenciais para você fazer e deixar sua cebolinha grossa. Beleza? Primeiro passo, você está vendo aqui galera, está uma cebolinha fina né? Por que? Primeiro caso, você deixa essas palhas secar e não tira, você tem de vir colher essas palhas velhas aqui tudinho. Olha aí galera, para você ver como ela tem bastante. Olha, aí me fala aí nos comentários se a sua cebolinha está assim ou ao longo do vídeo como é que ela vai estar, beleza? Aí você fez esse primeiro passo e se ela limpou todinha, o segundo passo, para ela crescer, você tem de fazer isso. O segundo passo é quando você vai tirar a paia para você usar, você não pode chegar aqui e cortar com a unha. Você tem de puxar essa paia para ela soltar aqui, isso aqui todinho, que é aí que o caldo dela vai ficar grosso e ela grande. Veja que aqui, essa cebola é bem nova, mas olha o tamanho dela. Segunda dica, você tem de ter um bom adubo orgânico principalmente. Aqui eu uso o meu esterco de gado, eu deixo aqui e todo dia eu molho para me colocar nas minhas plantas. Ele está um esterco bem curtido e não prejudicar a minha planta. E o outro menos importante, mas que você tem de fazer também, é um bom molhamento galera. Pode olhar aqui, eu molhei de manhã e já é mais de meio dia. Olha, vou fazer um pequeno furo aqui para você ver. Olha, a terra galera, está bem molhada. Uma terra bem molhada, não é para estar encharcado, uma terra bem molhada. Você bota aqui o esterco de gado por cima, aí coloca assim essas folhas que você achar. Isso é muito bom, de repente você mora em um sítio ou no seu quintal, tem algum pé de pau, de mangueira, cajueiro, enfim. Soltando aquelas folhas, você junta aquelas folhagens ou aquelas gramas e coloca galera, assim ó, para fazer a cobertura morta. Que aí o que? Sua cebola vai crescer, veja só isso. O tamanho dessa parte de cebola vai crescer, vai engrossar e ficar bonita. Aí, você fazendo isso do jeito que eu estou ensinando aqui, passo a passo, aí você vai ter isso aqui ó. Olha aí galera, isso é cebolinha verde, cebola orgânica, aqui não é coisa de outro mundo. Ah, só ele que tem. Não, você pode fazer a sua cebola ficar assim ó. Basta você praticar o que eu estou ensinando. Olha, aí me diz aí nos comentários se a sua cebola está assim. Se você está fazendo isso que eu estou ensinando, se ela está desse jeito galera, cebola de meio metro. Eu nunca tinha visto, mas eu fazendo esse passo a passo, está aí, estou conseguindo ter aqui ó, a minha cebola linda, perfeita desse jeito. Pode fazer do jeito que eu estou ensinando aqui no vídeo, que você vai ter uma cebola orgânica e 100% natural e grande e bonita de todo mundo ver e querer ter igual. Beleza? O vídeo foi esse, só para orientar você sobre a cebolinha. Gostou? Se inscreve no canal, deixa o seu like e se for possível comenta o que você achou da minha cebola. E aí E aí